Venha cá, Michele, como é que seria a queixa que você ia fazer para o delegado? Como você faria essa queixa? Que cabelo... Tá indo muito sério, tá levando a sério... Fala, Zacarias, vai contra, vamos lá. Vai, cocada, né? Já adotou, quebrou. Conserta. Eu não sei para que eu chamo. Queima ou não queima? Desde criança. E eu não sei para que eu chamo, eu acho que é uma autoprovocação. Eu preciso mudar, tá na hora já de começar, de mexer já no... Olha aqui, que desgraça, minha gente. Fecha. Amanda Mourinho. Amanda Mourinho. É da nona, hein? É da nona, hein? Não, é maconha. Bola ali, que agora debaixo da casa d'água. Maconha safada. Olha o carro do da dona, hein? Tá vencido! Vencido é a blusa da tua mulher, aquela rapariga, o outro safado. Tá vencido! Não vigia a tua mulher não, mas eu vi que é do Galita fazendo com ela, não. Tá vencido! Michel, analisando esta foto. Tela cheia. Agora, vai. Analisando, analisando. Qual é a raça desse cachorro? Bora, rapaz. É da mesma raça do cachorro do chefe, né? Como é o nome do cachorro do chefe? Taça. Como? Dona Taça. Qual é a cor dela, hein? É caramelo. Tenha vergonha, mulher. Tenha vergonha. Você não é tão nova mais, não. Você tá mais pra lá do que pra cá. Já, não é? Ela é novinha? Já não é tão novinha. A cara tá cheia de prega. Tá na hora de trabalhar. Tá na hora de criar um netinho. No mínimo, criar um gatinho dentro de casa. Pra se ocupar a memória, a mente, pra fazer coisa boa. Criar um gatinho, não faz mal nenhum, né? Gatinho. Vem cá. Como é que chama gato? Aqui. Vem cá, vem cá. Olhe pra aqui. Venha pra cá. Olhe pra ali. Como é que chama gato? Como é que chama o gato mesmo, hein? Elis, por favor. A nossa diretora do programa, por favor. Falando em alto e bom som, por favor, Elis. Boa noite, Elis. Boa noite. O meu pedido não foi atendido, né? Elis, esse rapaz está atrapalhando o programa. Elis, você é a diretora. Se manifeste, Elis. Fale. Tá rindo de tu. Elis, boa noite. Boa noite. Amém. Tô mandando duas seguranças agora aí, Tirado. Não precisa tanto, não. É só RH. Duas letrinhas. E ele não para. Agora, tá atrapalhando o programa. Ele deve ter um problema de bexiga solta, alguma coisa assim. Ou infecção urinária. Ele tem algum problema, esse rapaz. Não é normal, não. Não é normal. Ah, o outro. Vai também na onda. Você tá rindo aqui? Vem cá. Vem cá. Vem cá. Tame Gretchen. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Tem que tomar uma atitude. Tem que ter uma solução. Vai ter que ter uma solução. Tem que tomar alguém. Diretora. Elis. Elis. Eu aí. Prepare para mostrar. A Elis tá rindo também. A Elis tá rindo também. Prepare para mostrar, viu. Se ele rir, pode preparar para mostrar, viu. Para o lado de eu parar. Elis. Como é que eu vou tocar o programa desse jeito, Elis? Eu não consigo parar de rir também. Sai os dois. Sai, 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 sai. Tira também essa mulher. Tira também essa mulher. Tira também essa geração. Tira também essa mulher.